Eu sou o professor Anchieta Nunes, sou filho de Afonso Nunes, que é descendente de Bertoldo José Nunes, que foi o primeiro morador de Chapada dos Nunes. Estamos aqui em Chapada dos Nunes. Pois é, pessoal, daqui a pouquinho a gente está chegando na Chapada dos Nunes, que a gente está suspeitando que faz parte, é onde os meus antigos familiares vieram, morar, quando saíram de Minas Gerais, a gente está procurando saber realmente se esse local fazia parte dos Marcos Nunes, onde a gente vai buscar relatos, procurar saber através de histórias mais antigas para conferir essa história. Esquecemos a chave, estamos tentando abrir aqui, o portão. Os Nunes, agora nós passamos por baixo. Passamos por baixo. Essa residência aqui atrás era a antiga casa do meu pai, foi onde eu nasci. Ela foi feita em em 1967. Eles mudaram para ela, acho que no dia 11 de novembro, e eu nasci no dia 19 de novembro de 67, nessa residência. Ali, aqui próximo, fica a casa de meu bisavô, Bertoldo José Nunes. Aqui era a antiga casa do senhor? Bertoldo José Nunes. Foi o primeiro que a gente conhece como o primeiro a vir morar aqui na Chapada dos Nunes, que aí ficou conhecida como Chapada do Bertoldo. Ele morava ali. Aqui perto desse cajueiro era o curral dele. Isso aqui era o pátio da fazenda. Mas já não está mais preservado, já não está mais aqui, né? Não, seria bem ótimo ter esse mato alto, mas não dá para ver nada aí, nem... Não restou mais nada, né? Como ele chegou aqui e por que, eu não sei direito. Eu sei que ele morava numa localidade no município de Barra da Alcântara hoje, chamado Por Enquanto. Ele e alguns irmãos. E aí foram casando e escolhendo alguns locais para morar, e ele casou com Teodolina e veio morar aqui. E daqui ele gerou... Era conhecido na época aqui só como Chapada Grande. Nós estamos na Chapada Grande do Piauí, que é a segunda maior do Piauí, que fica localizada entre o Eiras e Regeneração e a Lisbão Veloso. Então ele veio morar e aí ele teve muitos filhos aqui. Teve Manuel Antônio, teve Antão João, Benedito Nunes, Maria Nunes, que era a minha avó, Josefa Nunes, Joana, e por aí vai. Isabel. Não tenho aqui lembrando no momento o nome de todos, os seus filhos. Mas a família foi crescendo, casando Nunes com Nunes, alguns buscavam outros fora. E a minha avó, Maria Nunes, casou com um rapaz aqui do município de Varzea Grande, hoje, na localidade chamada Zé Leão. Ela casou com Francisco Xavier da Silva, que tem parentesco aí com os Cavalcantes, o pessoal aí, Xavier Neto, os poucos. E daí ela teve uma... Naquela época todo mundo tinha uma grande quantidade de filhos, né? Teve a mortalidade infantil também era muito grande, morreram muitos, mas sobreviveram homens que eu me lembro. Pedro Xavier Nunes, que era o mais velho, Manuel Nunes, Cícero Nunes, José Maria, que morreu com um acidente, com uma arma de fogo, uma espingarda que disparou nele, morreu aos 14 anos. E o meu pai, Afonso Nunes, que era o caçula. As mulheres tinham Antônia Nunes, Joaquina, Josefa e Raimunda, que era também a mais nova das mulheres. Meu pai, Afonso Nunes, ele... Eu costumo dizer que ele era uma pessoa adiante do tempo dele. Teve muita dificuldade, criado na roça, tinha muita vontade de estudar. O pai, no alto da sua ignorância, achava que o homem mesmo tinha que estar na roça e não estudando. E ele ia para o Eiras naquela época, iam aqui nessa direção para o Eiras vender farinha, tocando carga, jumento, cavalinho a pé, dormiam na estrada. O Eiras não tinha calçamento na época e ele era muito bom com desenhos. Alguém passava com a camisa escrita, alguma coisa, ele desenhava aquelas letras, quando passava alguma pessoa importante, um doutor da família Tapetidos, Barrosos. Aí ele perguntava que nome era aquele. Doutor, que nome é esse aqui? Ele dizia, ele memorizava as letras e ali, dessa forma, ele aprendeu a ler, alfabetizou todos os seus primos e alfabetizou todos os seus filhos. Nós, quando fomos para a escola, naquela época não tinha pré-escola, a gente já entrava na escola aos sete anos de idade, mas todos alfabetizados pelo meu pai. E gostava muito de escrever, de ler, fez curso pelo Projeto Minerva e me contava muita história dos Nunes, né? Que era um pessoal muito inteligente e ele disse que quando não aprendia a ler, não aprendia mesmo, mas para a arte todos eram bons. Inclusive o tio Pedro Xavier ali, tem até revista com ele, ele é escultor principalmente de arte sacra e algumas artes pornográficas também, que ele fazia umas estátuas aí meio, mas ele é muito bom. Inclusive querem criar até a Fundação Pedro Xavier Nunes aqui e tal. Essa família Nunes, ele me contava que a gente tinha uma origem portuguesa, que veio uns portugueses Benedito e Manuel Nunes, vieram aqui por Pernambuco e se instalaram inicialmente lá e depois vieram migrando aqui para o Piauí, via o Vale do Itaim, chegando a Ueiras e chegando até aqui. Essa chapada grande, como Bertoldo morava sozinho aqui, os vaqueiros começaram a chamá-la de chapada do Bertoldo. E depois de muito tempo só tinha Nunes aqui, se misturavam com outras famílias e tudo. Até alguns negros eram Nunes também, porque teve alguns Nunes aí que foram senhores de escravo. E como não podia ferrar o escravo no queixo como um boi, um carimbo de fogo, aí colocaria o sobrenome do senhor da fazenda. E por isso tem. Eu ainda lembro de Gonzaga Nunes, que não era realmente da família Nunes, mas por ter essa descendência. Ele não foi escravo, mas tinha uma origem, né? Uma descendência de escravo, que foi escravo de Nunes. E eles trabalhavam prioritariamente nas culturas de agricultura familiar mesmo, produzindo arroz, fava, que aqui é a região de Tanque do Piauí, a capital da fava, né? Isso não só pela fava de consumo humano, mas também pela faveira de Bolota, fava danta, que é medicinal. E aqui ela tem em abundância todas as três. E era cultura de subsistência. Mandioca, vendia um farinha, criava bote, a criação de caprina, que era muito abundante nessa época. E alguns poucos criavam gado, mas era um pouco. Os criadores de gado, na verdade, eles moravam aqui nas encostas de Chapada do Nunes, na fazenda Frade, na fazenda Jabuti, aqui do lado que o meu tio, que era primo do meu pai, o Manuel Silveira Nunes, tinha uma fazenda lá, tinha olaria, tem água lá. E ele criou muito gado por lá, né, Nunes. E tem outras. Tem muito Nunes nessa região. Então, Antônio João Nunes, João José Nunes, que era irmão de Bertoldo, meu bisavô, também morava aqui embaixo, na localidade chamada São Luís, que é tudo próximo daqui. Fica todas essas regiões entre Tanque, Santa Rosa e Cajazeira, que todas, na época, eram pertencentes a oeiras.